Item de número 5, processo número 48500-5472-2014 Alocação de cotas das usinas da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF e efeitos da medida provisória número 677 de 2015 sobre as cotas alocadas às distribuidoras nos termos do anexo 1 da resolução normativa número 631 de 2014 Relator diretor Tiago Corrêa Em 11 de janeiro de 2013 foi promulgada a Lei nº 12.783, convenção da medida provisória nº 579 que estabelece o regime de cotas para as usinas hidrelétricas com concessões vencidas ou com condições da renovação das concessões vincendas Em 14 de setembro de 2012 foi publicado o Decreto nº 7.805 regulamentando as alocações de cotas de garantia física e de potência das OHS às concessionárias de distribuição Em 25 de novembro de 2014 foi editada a resolução normativa 631 estabelecendo os critérios e procedimentos para a revisão da alocação das cotas à garantia física e de potência Em 23 de junho de 2015 foi editada a medida provisória 677 alterando com efeitos a partir de 7 de julho de 2015 a alocação das cotas da UHE Complexo Paulo Afonso, Xingó, Itaparica, Boa Esperança, Funil e Pedra de titularidade da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF Por meio da nota técnica nº 95, a SRM apresentou análise técnica em relação ao cálculo das cotas de garantia física e de energia por efeitos a partir dessa medida provisória Em 26 de junho de 2015, por meio da carta 161, a CHESF solicitou ajuste no montante correspondente à totalidade da parcela de garantia física a qual não foi destinada à alocação de cotas de garantia física e de energia e de potência Em 29 de junho de 2015 o processo foi a mim distribuído Em 17 de julho, por meio do ofício 251, solicitei posicionamento do Ministério de Minas e Energia quanto à interpretação do disposto no artigo 22, parágrafo 17, da lei nº 11.943, incluído pela MP 677 no sentido de se definir, excepcionalmente, para o período de 7 de julho a 31 de dezembro de 2015 a redução temporária no estoque de cotas já alocadas concessionárias e distribuição Por meio do ofício nº 145, o Ministério de Minas e Energia manifestou seu entendimento A Procuradoria Federal Juntanel, por meio do parecer 431, analisou o processo em epígrafe Em 27 de julho, por meio do memorando 81 de 2015 a SCRG solicitou a inclusão dos montantes alocados de garantia física dos aproveitamentos hidrelétricos de Portugós, Cajuru e Martins os quais foram revistos pela Portaria nº 30, de 29 de janeiro de 2015 É o relatório Procuradoria A Procuradoria analisou a alocação das cotas das usinas da Chess e os efeitos da medida provisória 677-2015, por meio do parecer 431-2015 A medida provisória 677-2015 trouxe dois efeitos O primeiro foi aditar os contratos das usinas da Chess a partir de 1º de julho de 2015 para prorrogá-los até janeiro de 2037 Assim, a energia vinculada aos contratos que seria liberada em 30 de junho de 2015 não poderá ser convertida em cotas O segundo efeito da medida provisória foi determinar que, excepcionalmente a parcela da garantia física, que já tinha sido convertida em cotas deixará a condição de cota no montante de 3 vezes o da energia estabelecida no inciso 1º do paráfro 2º da Lei nº 12.783-2013 no período compreendido entre 7 de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2015 Portanto, o paráfro 17 do artigo 22 da Lei nº 11.943-2009 incluído pela medida provisória traz uma medida temporária e excepcional determinando que o montante de energia já convertido em cotas não seja destinado à locação de cotas Assim, pode-se concluir que o paráfro 17 cuida exclusivamente da energia que será temporariamente retirada das cotas não incluindo a energia que está vinculada aos contratos que foram prorrogados para 2037 Portanto, a Procuradoria opina no sentido de que a interpretação do artigo 22 da Lei nº 11.943-2009 combinado com o paráfro 17 é de que entre julho a dezembro de 2015 não seja destinada à locação de cotas o montante equivalente a 3 vezes a totalidade da garantia física vinculada ao atendimento dos contratos somado ao próprio montante vinculado ao atendimento dos contratos Então, a Resolução Normativa nº 631 ao tratar dos critérios de revisão da alocação das cotas de garantia física e de potência e homologar as cotas para os anos de 2015 a 2017 tratou da alocação das cotas da usina da Chess considerando o ingresso da garantia física alocado aos consumidores enquadrados no artigo 22 da Lei nº 11.943 tendo em vista que, à época da edição da resolução a vigência dos contratos com esses consumidores estava limitada a 30 de junho de 2015 Ocorre que, com a edição da medida provisória 677 determinou-se que os contratos das concessionárias de serviço público de geração com os consumidores enquadrados naquele artigo fossem aditados a partir de 1º de julho de 2015 postergando o ingresso ao regime de cotas dos montantes de energia que entrariam em julho para o período entre 2032 e 2037 Isso significa dizer que os contratos da usina da Chess foram aditados e, consequentemente, a energia a eles vinculadas que seria liberada em 30 de junho de 2015 não mais poderá ser convertida em cotas como se acreditava à época da resolução 631 Adicionalmente, a medida provisória 677 também determinou que, excepcionalmente, a parcela da garantia física de energia e potência que tinha sido convertida em cotas desde 1º de janeiro de 2013 abandonará a condição de cota no montante de 3 vezes ao da energia estabelecida no inciso 1 do parágrafo 2 no período compreendido entre 7 de julho de 2015 e 31 de dezembro de 2015 Então é esse parágrafo 17 aqui que faz referência ao valor de 3 vezes ao do inciso 1 que tinha uma redação bastante ambígua e que ensejou, então, a necessidade de uma interpretação mais robusta da Procuradoria, por meio do parecer e, inclusive, o ofício encaminhado ao Ministério solicitando a intenção do poder concedente na redação desse artigo porque a interpretação literal ela poderia ter duas interpretações possíveis a sistemática era difícil de perceber porque se trata de um dispositivo sucinto, que não tem muita relação com o resto da norma e a teleológica também era complicada porque na exposição de multidão também não achei referência então houve uma consulta direta para poder esclarecer está mal escrito tanto é, até vou pular o 17 e o 18 aqui mas é no caso da redução temporária que é o cerne da questão já no 19 o entendimento da SRM na nota técnica dela era que, nos termos daquele parágrafo a quantidade da garantia física de redução total em 2015, no período de 7 de julho a 31 de dezembro seria de 363 sendo 121 atendidos pela frustração do ingresso às novas cotas da CHESP e 242 com as cotas pré-existentes então quando se falava em 3 vezes 3 vezes era o total e não a parcela das cotas que já tinham sido alocadas e que teriam que ser reduzidas entretanto, no parecer com a 3.1 a interpretação da procuradoria é um pouco diversa e é a que eu acompanho porque inclusive é a que o ministério se manifesta por meio do seu ofício então, qual é essa interpretação? existe um montante vinculado às cotas que não entram mais que é 121 e existe uma suspensão temporária que é de 3 vezes 121 então você tem 121 mais 363 então, acompanhando o entendimento da procuradoria que é o entendimento possível do ponto de vista literal e é o que é endossado pelo ministério que é o responsável pela edição da MP é de que você tem a frustração de 121 e uma temporária de 363 que totaliza 484 e essa é a forma como eu também entendo no que se refere à surpreendência de regulação do serviço de geração por meio do Memorando 81 considero oportuno retificar os montantes alocados à garantia física dos aproveitamentos hidrelétricos Portugós, Cajuru e Martins constantes do anexo 1, 2 e 3 da resolução normativa 631 os quais foram revisados por meio da portaria número 30 de 29 de janeiro de 2015 e em relação aqui à solicitação da CHESF desse parágrafo 23 a MP 677 em seu artigo 5º parágrafo 2º siso 1 ao fazer referência explícita à parcela da garantia física a qual não foi destinada a alocação de cotas de garantia física e potência nos termos do artigo 1º parágrafo 10º 10º 1º 10º 2º da lei 12.731 de 2013 não apresenta qualquer margem para que considerem um montante superior a 121 isso porque a CHESF pedia que se considerasse perdas e aumentasse esse valor para 138 no atendimento aos contratos que trata o parágrafo a lei 11.941 isso porque somente os 121 não foram alocados em cotas conforme a resolução homologatória 1490 qualquer interpretação que aumente esse valor conforme solicitação da CHESF por meio da carta 161 iria de encontro ao texto legal pois resultaria não apenas na frustração do montante 121 que entraria no regime de cotas mas a redução de montante já alocada em cotas desde 2013 então você está retoragindo a lei até daquele limite de 7 de julho até dezembro então isso não tem previsão legal para isso e as cotas foram definidas de outra forma então ressalta-se portanto que não há alteração de conteúdo normativo na resolução 163.1 e nem necessidade de revisão da trajetória tendo em vista que os efeitos da MP afetam garantia física as alocadas de forma proporcional a cota recebida por cada distribuidora em relação às usinas afetadas a própria resolução normativa previa que reduções poderiam ocorrer e por isso estabeleceu a regra de tratamento hora aplicada a simples aplicação da resolução normativa não constitui alteração de ato normativo em vista de que os anexos das resoluções possuem caráter de ato homologatório sujeitando-se as alterações devidamente motivadas desde que observadas as regras pactuadas nos comandos normativos de caráter geral e abstrato então diante do exposto que consta o processo 48.500.005472 de 2014-58 que eu vou detalhar um pouco melhor esse dispositivo voto por homologar os montantes de cota alocados às concessionárias distribuidoras conforme resolução anexo voto por retificar as cotas dos montantes alocados de garantia física dos aproveitamentos hidrelétricos portugais Cajuru e Martins e voto por conhecer e negar provimento a petição apresentada pela Chesp por meio da carta número 161 de 2015 eu voto em discussão só para benizar o diretor relator diretor Tiago pela condução do processo de fato o texto legal ele é dúbico caberia algumas interpretações área técnica da ANEL ao fazer sua interpretação atua de forma mais restritiva em prol da modicidade tarifária o relator sabiamente mandou o processo para a procuradoria onde o jurídico identificou que as duas leituras eram possíveis seriam três vezes o valor original mais duas ou então o valor original mais três vezes e aí tinha que ser feio que o relator fez questionou ao autor da medida o que você queria dizer e esse o fez pelo ofício 145 de 20 de julho de 2015 colocando qual que era a pretensão do texto do decreto tendo em vista que tinha do texto legal perdão e tendo em vista que tinha um amparo jurídico naquele encaminhamento era uma leitura uma interpretação possível é o que está sendo efetivado agora pelo colegiado atendendo então a real intenção do poder concedente ou seja recorreu ao tal espírito do legislador eu acho que também está correto é claro que tem as interpretações também li com atenção expositiva e entendo que comporta essas interpretações eu acho que a medida mais apropriada é essa mesmo formalmente como foi feito consultar quem propôs a edição da medida provisória e saber dele qual era a intenção portanto qual é a interpretação que melhor representa a intenção da edição da norma e dado que essa também é uma interpretação possível a própria procuradoria sim atestou então eu acho que está adequado e com relação às perdas também concordo não faria nenhum sentido incluir as perdas no valor de 121 ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por homologar o montante de cotas alocadas a concessionária distribuição conforme resolução anexa também por fazer as retificações que o relator também já propôs e que vai incorporar aqui no dispositivo e também por negar o provimento lá o pleito da chefe da questão das perdas próximo item e aí Obrigado.